O Lúcio Flávio é um cara, a primeira coisa, é um cara que ama o clube, né? É um cara muito preparado, ele não caiu de paraquedas ali, né? Que como é o meu amigo, é um cara que eu vou torcer sempre, né? E que o torcedor abrace ele. É um cara que se entrega muito no Botafogo, assim... Tô falando do Lúcio que eu conheço como pessoa. Sim. E do Lúcio hoje como um auxiliar da casa, mas é um cara preparado, é um cara que se qualificou, já era inteligente quando jogava, né? Tanto que ele era o maestro, né? Mas eu tô sempre na torcida pra ele.